Então, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma sessão do Grupo de Estudos Hegel, uma atividade do Laboratório de Estudos Hegelianos, do curso de Filosofia da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Lestiano Nicolau e acompanho essas sessões de leitura dos textos hegelianos, seguidas de comentário e debate. Nós estamos fazendo a leitura, ouvida, direta, dos parágrafos da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Estamos trabalhando justamente a Ciência da Lógica, o primeiro tom. Antes de entrarmos no texto propriamente da Ciência da Lógica, nós iniciamos uma leitura da introdução à Ciência da Lógica, passamos pela primeira parte, os primeiros parágrafos dessa introdução e entramos naquilo que o Hegel chama de o conceito preliminar. No conceito preliminar, houve toda uma discussão sobre o estado atual da metafísica, dos estudos sobre o que é a filosofia, a que ela se destina, quais são os limites do conhecimento filosófico, quais são suas aplicações. Então, no caso, essa pergunta pelo que é próprio do conhecimento filosófico, que perpassava toda a modernidade, foi debatida pelo Hegel no conceito preliminar. Então, ele primeiro situa a sua concepção de filosofia frente às demais concepções do perigo. Então, ele vai trabalhar com perspectivas empiristas, com perspectivas racionalistas, vai trabalhar como é que estava sendo recebida a concepção clássica de metafísica, como é que o criticismo kantiano poderia ser visto, como é que ele poderia ser lido, quais são as inovações que ele trouxe, quais são os seus limites. Então, o Hegel, nesse momento que nós estamos, a partir do parágrafo 68, ele está fazendo uma análise de como a filosofia, que toma a experiência como o seu fundamento, a sua base, como ela encontrou um ponto seguro muito interessante para realizar suas reflexões, mas como ela não pode se dar por satisfeita, simplesmente por basear as suas concepções, os seus conceitos, a sua forma de filosofar na experiência, como isso é limitado ainda. Isso é apenas uma aparente segurança, porque a própria percepção, a nossa própria apreensão da experiência, o nosso próprio experienciar, ele deve passar pelo crivo da reflexão, ele deve passar pela nossa capacidade de abstrair. Então, a grande preocupação hegeliana é como pensar abstratamente e como garantir que esse pensar abstratamente tenha rigor, cientificidade, e garanta ao filosofar o seu lugar, o seu status de ciência. Então, no caso, essa é a preocupação do Hegel. Então, ele tem até um texto muito curioso, que é quem pensa abstratamente. E o começo da introdução, se vocês lembram, lá nas nossas primeiras sessões, logo no começo da introdução, acho que no parágrafo 2 ou 3, ele já lança a questão de como a filosofia é um esforço da abstração, da nossa capacidade de abstrair as coisas. Ou seja, a capacidade de tomar as experiências a partir de conceitos, a partir de uma capacidade de captar as ideias, captar essas essências, mas essas essências não vêm do nada, elas não surgem do nada. Então, ele está nos levando, de pouquinho em pouquinho, à primeira preocupação da ciência e da lógica, que é qual deve ser o começo da ciência, que não pode ser um começo sempre isento de mediação, completamente imediato. Isso é um risco. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser um começo que necessariamente seja mediado, ou seja, que dependa de algo. Porque, se ele depende de algo anterior, então ele não é mais o começo, ele é um segundo momento. Então, note que há um problema aí que precisa ser resolvido. E é a filosofia que vai dar essa solução. Então, vamos lá para o parágrafo 68. Diz Reino. Nas experiências citadas, recorre-se ao que se mostra ligado com o saber imediato. Se essa ligação for, antes de mais nada, tomada somente como uma conexão empírica exterior, ela se manifestará para a própria consideração empírica como sendo essencial e inseparável por ser constante. Mas, além disso, se, de acordo com a experiência desse saber imediato for tomado por si mesmo, na medida em que é saber de Deus e do divino, tal consciência será descrita como um elevar-se sobre o sensível, o finito, como também sobre os imediatos desejos e as inclinações do coração natural. Um elevar-se que ultrapassa a fé em Deus e no divino, e nele mesmo acaba. Assim é que essa fé é um saber e um ter por verdadeiro imediatos, mas, não obstante, tem esse caminho da mediação por sua pressuposição e condição. Então, vamos lembrar que ele está fazendo uma crítica à filosofia do Iacob. O Iacob é um dos filósofos que vão resgatar essa perspectiva do conhecimento. Ele vai na toada do criticismo kantiano, Ele vai considerar a experiência, a sensação como algo que não pode ser desprezado da experiência. Então, o idealismo puro, o racionalismo puro, aquele que acredita que todo conhecimento provém tão somente da nossa capacidade intelectual, esse conhecimento puro, essa ideia pura que apenas significa a experiência, mas não depende da experiência, esse pensamento, o Iacob, ele não condiz com a realidade. A realidade é que a experiência é sim constituidora de conhecimento. O conhecimento passa necessariamente pela experiência. Agora, como é que nós significamos a experiência? Esse é um problema que deve ser sempre trabalhado. O Kant, ele vai dizer, como o professor Zuehni, em vários momentos aqui nos nossos estudos, ele sempre gosta de tentar, na crítica da razão pura, o Kant, ele vai demonstrar como o conhecimento, ele é fruto de uma síntese, uma síntese que o entendimento realiza com a compreensão que ele tem do ato da experiência. O conhecimento, ele é uma síntese entre entendimento e experiência. Então, no caso, o Iacob, ele é um desses que vão dar muita relevância para a experiência, para o sensível, para a sensibilidade, mas essa sensibilidade não daquilo que está fora de nós, não é o realismo. O realismo diz que a realidade está nas coisas. Então, nós temos que ir em busca das coisas. Essa perspectiva que está sendo criticada aqui é justamente aquela que diz que é a nossa sensação, a nossa percepção das coisas. É isso que nos importa. As coisas que não são ressentidas, não são experienciadas por nós, não entram dentro do jogo do conhecimento, não são fruto de conhecimento. Entende? Essa preocupação, ela nem entra dentro da sua existência. Certo? O conhecimento, ele é um problema nosso, é um problema que surge das nossas questões. Certo? Então, no caso, como o conhecimento é algo que nos cabe, então, o que nós vamos tratar é da experiência que nós temos, é da sensação que nós temos de experienciar o mundo. É isso que nos importa. Só que, essa conexão, e aí vem, vamos aqui para o parágrafo, nas experiências citadas, recorre-se ao que se mostra ligado com o saber imediato. Esse saber imediato é a crença de que eu estou tendo, na experiência com o mundo, eu estou tendo conhecimento imediato do que o mundo é. Certo? Quando eu toco, quando eu sinto, quando a sensação me vem, a deductibilidade, a limitação, todas essas informações estão sendo me dadas de forma imediata. Então, eu tenho uma crença, eu tenho uma concepção de conhecimento, aonde eu acredito que a minha experiência, ela fundamenta, é a base, certo? Da verdade. Só que aí o Hegel, ele vai questionar se tudo se dá de forma tão imediata, se não há uma mediação ocorrida aí. Olha, o Kant já disse que há uma medicação ocorrendo, que há uma síntese entre essas duas coisas. O Hegel, ele vai ser um pouco mais radical nesse sentido, ele não vai dividir meio a meio, ele não vai colocar a experiência e o entendimento, a sensação e o entendimento, como partícipes de igual condição. Existe um processo aí, isso é fático, mas não esqueçamos que Hegel é um idealista, há um idealismo absoluto aí, certo? Então, o Hegel vai criticar essa passagem imediata que esses pensadores, esses filósofos, eles tomam do conhecimento sensível, do conhecimento por sensação, certo? Há uma mediação ocorrendo aqui que eles, quem sabe ingenuamente ou por uma opção cômoda para fundamentar sua filosofia, eles estão aí abrindo mão de problematizar, certo? Então, se essa ligação for, antes de mais nada, tomada somente por uma conexão empírica exterior, ou seja, se tudo se trata de eu me relacionar com o mundo, como se não houvesse, o Kant, ele tinha o seu quadro de categorias, que o Aristóteles já falou a respeito disso, mas o Hegel, ele vai dizer que a coisa não é tão mecânica assim, a coisa é mais orgânica, a coisa é mais orgânica, não é? Mas tudo isso eu vou lançando, mas nós vamos chegar lá, nessa concepção hegeliana, mas antes nós tínhamos que entender o que é aquele destaque de conta. ela se manifestará para a própria consideração empírica como sendo essencial e inseparável por ser constante. Então, para esses pensadores, essa relação com o externo, com o exterior, essa minha relação de sensação, ela é direta, constante, ininterrupta, e ela não me acarretará nenhum erro, nenhum problema. Eles tomam isso como algo imediato. De antemão, nós hoje, depois do conhecimento que nós temos, com as aulas que nós tivemos em filosofia, as leituras que nós temos, o conhecimento da modernidade, a contemporaneidade que nós deu, nós já sabemos que isso é ser um pouco ingênuo, achar que a realidade se dá para nós de uma forma tão direta assim, como se aquilo que eu recebo do WhatsApp fosse verdade e acabou, que eu não preciso ter nenhum tipo de mediação aí. Existe toda uma mediação ideológica, política, ética, estética. Existem inúmeras questões aí. Então, acreditar que tudo se dá direto, isso é meio que ingênuo. Mas o reino vai chegar lá. Mas, além disso, se, de acordo com a experiência, esse saber imediato for tomado por si mesmo, na medida em que é saber de Deus e do divino, a consciência será descrita como um elevar-se sobre o sensível, o finito, como também sobre os imediatos desejos e as inclinações do coração natural. Um elevar-se que capaça a fé em Deus e no divino e nele mesmo acaba. Então, note que essa concepção é ingenuamente tão perfeita que não precisa nem de nenhuma crença do sagrado. se a realidade se dá de forma tão direta para mim, eu não preciso nem acreditar, por exemplo, no Santo Agostinho, de que exista uma graça divina me dotando de capacidades de conhecimento. Porque, em Agostinho, o conhecimento é uma graça, é uma dádiva. É isso? Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais capaz eu sou de chegar à verdade. Eu estou mais próximo de Deus, e se Deus é a verdade, eu estou mais próximo da verdade, então tudo é um problema de uma graça, tudo é me dado por graça, nada por mérito. Mas, se eu acredito que isso é direto, se isso é imediato, então nota que essa relação é um elevar-se. É algo que está muito mais amassado do que a própria relação em relação à religião. Assim é que essa fé é um saber e um ter por verdadeiros imediato, mas, não obstante, tem esse caminho de mediação por sua pressuposição e condição. Mas, não obstante, tem esse caminho de mediação por sua pressuposição e condição. Aí o Hegel já joga aí um balde de água fria nessa galera. O caminho da mediação ela é uma pressuposição, ela é uma condição, não é imediato que isso se dá. Mas eles acreditam, eles têm fé de que isso é um saber imediato, é um tempo verdadeiro imediato. Mas há problemas aí. Alguém tem alguma questão, algum comentário em relação ao parágrafo 68? Vocês podem, no decorrer, ir lançando aqui no chat suas questões ou simplesmente ligando seus microfones e fazendo suas questões, suas intervenções, interpretações, está certo? Eu vou, então, seguir aqui para a nota. A nota é pequenininha. Vamos lá para a nota. Já se notou que as provas, assim chamadas, do ser aí de Deus, que partem do finito, exprimem essa elevação e não são invenções de uma reflexão artificiosa, mas mediações próprias necessárias do Espírito, embora não tenham, na forma habitual daquelas provas, sua completa e justa expressão. se vocês lembram, as provas da existência de Deus, desde Santo Anselmo, elas têm uma necessidade, assim, bem clara. Qual é a necessidade? Olha, nós precisamos de um fundamento para a existência do mundo, para que haja um sentido no mundo. Certo? Me é, pensavam as pessoas nesses períodos, me é impossível viver em um mundo, em um mundo sem sentido. Esse mundo tem que ter sentido. Eu não posso acreditar que as coisas, a minha vida, ela não tem um propósito. Não haja uma teleologia no mundo. Certo? Mas, para que haja uma teleologia no mundo, eu tenho que entender o que é esse mundo. Eu tenho que ver uma lógica desse mundo. E, para entender isso, eu tenho que entender o começo, o meio e o fim. Eu tenho que entender como é que essas coisas, elas ocorrem. E, a primeira forma de que eu entenda esses significados todos é entender o que é que fundamenta o mundo, o que é que embasa o mundo. a religião diz que é Deus. E Deus é uma boa saída. Certo? Assim como, para os gregos, a arqué é uma boa saída, o Deus das religiões é uma boa saída. Certo? Mas, aí, vem uma questão. Eu tenho que provar que esse Deus existe, que esse Deus é realmente viável. E, aí, vem uma série de pensadores tentando justificar a existência de Deus. A primeira proposta, que é, assim, a mais famosa, é justamente a ideia de Santo Anselmo. Certo? Que a ideia de Deus é a maior ideia que eu possa pensar. E, sendo ela uma ideia tão perfeita assim, resumindo o argumento, então, é necessário que Deus exista. Então, se eu não posso pensar nada maior do que Deus, então, ela é a ideia que tudo abrange. Se ela é a ideia que tudo abrange, então, ela é necessariamente a ideia da qual tudo depende. Então, estamos aí com a justificação de Deus. Esse argumento, ele foi muito debatido, ele foi muito criticado, ele foi muito defendido também. E, aí, nós temos várias outras provas. Inclusive, Santo Tomás de Aquino, em seus tratados teológicos, ele tem um capítulo específico sobre as cinco provas. Ele tem capítulos específicos sobre as provas da existência de Deus e ele alenca cinco maneiras, cinco provas. dentre essas provas, tem a prova da existência de Deus a partir da perspectiva realista. Ou seja, eu parto das coisas, eu parto da existência do mundo e chego numa sequência de causa e efeito, certo? Então, eu posso partir desse lápis e, desse lápis, eu vou de causa e efeito, o que é que fez, de onde veio esse lápis, quem foi que fez esse lápis, qual foi o material que fez esse lápis e esse material vem da onde e até chegar ao primeiro objeto, ao primeiro homem, ao primeiro ato, não é? poderia ser a mesma concepção que o Aristóteles teve até chegar até o motor imóvel aristotélico, por exemplo, e aí eu chego a Deus como o fundamento último das coisas, certo? Então, eu parto da realidade do mundo, eu parto do sensível e eu chego ao inteligível. o que o Hegel está chamando a atenção aqui é que dentre as provas da existência de Deus tem aquelas que partem do finito. Então, esse argumento que acredita que o conhecimento ele é embasado na sensibilidade, na experiência, ele, inclusive, pode embasar uma prova da existência de Deus, está dizendo o Hegel. Então, olha só como esse argumento, embora ele não seja perfeito, total, independente de qualquer coisa, autossuficiente, como ele é interessante. Ele só não é posto, não está posto nos melhores termos, diz o Hegel. Certo? Então, essa é a reflexão aqui da nota. Isso é uma chamada de atenção. Alguém tem alguma questão? Se não, vamos seguindo. Parágrafo 69. A passagem indicada no parágrafo 64 da ideia subjetiva para o ser é o que, para o ponto de vista do saber imediato, constitui o interesse e maior e é afirmado essencialmente como uma conexão originária e carente de mediação, tomado, sem levar em conta absolutamente, ligações, tomado, sem levar em conta absolutamente, ligações que pareçam empíricas. esse ponto central justamente mostra nele mesmo a mediação e isto em sua determinação tal como é verdadeiramente. Não como com a mediação com algo exterior e por meio dele, mas como se resolvendo em si mesmo. então olha só como isso aqui é importante para o projeto hegeliano. O Hegel ele está expondo que essa concepção que acredita que há um conhecimento imediato que provém da experiência essa essa concepção que ele está criticando ela acredita que se há uma mediação essa mediação se dá entre eu que conheço e a coisa certo? E o objeto o objeto que é externo a mim o mundo externo o mundo exterior o mundo sensível então se há uma mediação para esses pensadores essa mediação ela acontece da minha consciência com o que está fora dela certo? Então a minha consciência está pronta e acabada o meu entendimento está pronto e acabado o meu intelecto está pronto e acabado e o mundo está pronto e acabado há uma relação no conhecimento por correspondência acontecendo aí eu interajo com o mundo eu experiencio o mundo e a ideia que eu produzo dessa minha experiência com o mundo ela condiz com a verdade sobre o mundo e eu produzo conhecimento aí e é simples assim e o Hegel está dizendo isso é muito ingênuo porque essa mediação ela não acontece simplesmente entre algo interno e algo externo essa mediação ela acontece anteriormente existe uma mediação interna uma mediação que acontece no âmbito do entendimento no âmbito do no âmbito da razão lembrem-se que ele já no parágrafo anterior lá no parágrafo 18 20 ele nos ensinou o que é pensar especulativamente o que é especulação o que é dialética ele diz que a razão é dialética e ele diz que o mundo é dialético certo então a mediação a relação a contraposição a contradição ela está em todas as coisas essa contradição essa mediação ela não ocorre somente quando eu me relaciono com o mundo exterior ela já acontece muito antes de eu me relacionar com o mundo exterior ela já acontece só eu com meus próprios pensamentos porque o próprio pensamento ele para ocorrer ele ocorre dialeticamente ele ocorre por meio de mediação ele ocorre por meio de contradição uma ideia ela tem que ser diferente da outra a ideia de bonito para surgir na minha cabeça ela tem que se contrapor a ideia de feio entende? as ideias a construção de conceitos ela já é um momento de mediação a minha relação a minha construção de significado no mundo nessa mediação que ocorre entre a minha consciência e o mundo ela já é uma segunda mediação e é isso que o Hegel quer pôr na nossa cabeça e é por isso que dialética para ele é algo muito importante e é por isso que dialética para ele não é um método é por isso que dialética para ele é ontologia é a própria é a própria configuração do ser é a própria configuração das coisas é a essência das coisas e é por isso que não há contradição para Hegel entre a dialética e a filosofia mesmo a filosofia em sua concepção analítica vocês vão encontrar pensadores de filosofia analítica que eles vão se contrapor à dialética justamente porque a dialética é o jogo das oposições é o jogo das contradições certo então no caso essa essa discussão entre analíticos e dialéticos ela desaparece na cabeça do Hegel porque a dialética ela não é um método que eu escolho em Marx a dialética ela é um método em Engels ela é um método certo e para muitos Aristóteles pensava a dialética como um método é só ir estudar e ler um livro um dos livros do órgão chamado tópicos os tópicos de Aristóteles é o tratado de Aristóteles onde ele discute a dialética enquanto método é por isso que o Kant como Kant entendia a dialética nessa concepção de um método que a filosofia usufruía dele é por isso que a dialética transcendental é por isso que a concepção de dialética na crítica da razão pura ela é vista de uma forma negativa certo então o Hegel ele não pensa desse jeito mas para você entender essa concepção de dialética do Hegel você tem que entender essa percepção aqui do conceito preliminar ele está querendo tirar da gente essa ideia de que a mediação de que essa relação de que essa contradição é algo que nós usamos para um instrumento um método que nós lemos o mundo não o mundo ele é assim eu só consigo pensar assim o próprio pensamento funciona dessa forma isso é uma perspectiva ontológica então ele está dizendo que quando aqueles que pensam que há uma possibilidade de conhecer de forma imediata através da sensação e quando eles pensam que eles estão fazendo uma mediação entre as suas consciências e os objetos externos eles já estão fazendo um processo de segunda mediação eles não estão fazendo uma primeira mediação como eles pensam certo e é por isso que não há uma imediatez não é um processo imediato já é um processo mediado mediado pela diabética do pensamento pela diabética do próprio ser é difícil é difícil certo mas é interessante nós vermos isso para entrarmos dentro dessa concepção desse mundo rebelião vamos seguir tudo bem até aqui tudo tranquilo alguém tem alguma alguma questão sigamos professor não aqui é essa que nível estaria aí se a partir da fenomenologia dos espíritos de vez da consciência no caso a a consciência primária que diz lá que é imediata né e acha que sabe aí vem a segunda consciência né a percepiente percebe e tal nesse contexto aí que o senhor está falando a gente estaria ainda numa primeira consciência isso 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 João é por isso que eu estou dizendo que essa ele está chamando a atenção e depois ele vai retomar essas questões no âmbito do sistema filosófico dele justamente a leitura que você está fazendo da fenomenologia do espírito ela já é uma crítica direta a essas concepções que ele está trabalhando aqui possivelmente quando Hegel estaria dando essas aulas aqui sobre o conceito preliminar possivelmente ele chamaria ele traria a baila a fenomenologia do espírito o primeiro capítulo da fenomenologia para discutir essas questões das consciências a consciência sensível que acredita que conhece o mundo pela sua própria sensação e ele levaria os alunos através desses capítulos da fenomenologia a verificar como ainda é uma concepção ingênua e pobre de conhecimento como existem entre no meio dessa concepção de dizer o lápis é fino o lápis é roxo o lápis tem 15 centímetros o lápis tem uma ponta que risca com todas essas informações elas só são possíveis de serem emitidas porque antes de você afirmar significando aquilo que você está vendo e descrever a sua sensação essa própria descrição da sensação já é o fruto de um processo de mediação intelectual já passou por mediação porque as palavras fino roxo ponta todas elas tem uma significação que não estão associadas diretamente ao lápis mas a forma que a sua consciência vai entender todo e qualquer objeto que possua essas características poderia ser um canudo poderia ser uma caneta poderia ser um 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 de madeira ou de qualquer outra coisa poderia ser imaginem inúmeras coisas que pudessem ter essa forma que cairiam na mesma descrição que eu fiz se eu simplesmente acreditar que as informações que eu passei que é fino que é roxo que tem uma ponta certo que essas informações que eu emiti descrevem necessariamente um lápis eu estaria sendo ingênuo porque se eu descrevo essa se eu uso essas mesmas frases e na frente dessa pessoa em vez de uma outra pessoa né que eu estou falando pelo telefone com uma pessoa né e na frente dessa pessoa não tem um lápis na verdade tem uma caneta ou uma lapiseira ou uma canetinha ou um giz de cera né que tenha essas dimensões assim que eu disser então o que é isso aí a pessoa vai dizer giz de cera outra pessoa vai dizer caneta outra pessoa vai dizer lapiseira e eu vou dizer não gente é um lápis não é claro isso para vocês claro que não só é claro para a consciência ingênua entende porque ela está tomando aquele conhecimento imediato que ela está tendo como uma verdade absoluta e não é entende João então a sua analogia com esse trecho a sua relação com esse trecho da fenomenologia do espírito é perfeita para nós entendermos a crítica que ele está fazendo a autores como o Jacob aqui certo existem outras mediações existem outras questões que a consciência que conhece ela tem que entender antes de conhecer o mundo ou pensar que o seu discurso sobre o mundo é verdadeiro ou é conhecimento científico ou deve ser considerado por os demais como verdade entende então é é nesse sentido mas vamos avançando aqui no 70 que essa discussão vai sendo aprofundada vamos lá ele diz a afirmação desse ponto de vista é com efeito que não são o verdadeiro nem a ideia como um pensamento meramente subjetivo nem simplesmente um ser para cima o ser só para si um ser que não é da ideia é o ser sensível finito do mundo com isso afirma-se imediatamente que a ideia só é o verdadeiro por mediação do ser e inversamente que o ser só o é por mediação da ideia a proposição do saber imediato não quer com razão a imediatez vazia indeterminada o ser abstrato ou pura unidade para si mas sim a unidade da ideia com o ser porém é carência de pensamento não ver que a unidade das determinações diferentes não é simplesmente unidade puramente imediata isto é totalmente indeterminada e vazia mas que está justamente posto nela que uma das determinações só tem verdade mediatizada pela outra ou caso se prefira que cada uma só é mediatizada com a verdade por meio da outra que a determinação da mediação esteja contida nessa imediatez mesmo é por isso mostrado como um fato contra o qual o entendimento conforme o princípio próprio do saber imediato nada pode ter a objetar é só o entendimento abstrato ordinário que toma as determinações da imediatez e da mediação cada um por si como absolutas e acredita ter nelas algo fixo para a distinção assim produz para si a dificuldade insuperável de reuni-las uma dificuldade que como se mostrou tanto não existe no fato como desvanece do conceito especulativo ele chegou no conceito especulativo que ele teria mas vamos pegar aqui essa tenta que é um parágrafo importantíssimo para isso que eu estava mencionando isso é vamos dizer assim é o projeto hegeliano de uma forma mais pura mais direta olha a afirmação desse ponto de vista é com efeito que não são o verdadeiro nem a ideia como um pensamento meramente subjetivo nem simplesmente um ser para si certo? então não pode ser a verdade o discurso a ciência ela não pode ter um parâmetro simplesmente subjetivo não é disso que nós estamos falando quem caiu nisso? o Kant caiu nisso querendo ou não ele estabeleceu que o eu o eu kantiano ele é senhor absoluto da verdade independente do que o mundo seja em si mesmo o que importa é a minha experiência com o mundo e não o que o mundo é entende? o mundo pode até ser outra coisa mas o que me importa é o que ele é para mim ou o que eu significo ou o que eu consigo captar desse mundo né? embora o que eu capte desse mundo seja 20% 50% não importa né? aquilo que eu capto é o que me cabe e o que me cabe é o que me importa é o que me interessa né? então no caso essa percepção ela cai em um problema segundo Hegel que é que você está dando a subjetividade um poder absoluto quando ela não é mesmo que essa própria subjetividade saiba que ela não possui essa absolutidade ela está abrindo mão de conhecer a verdade tal qual ela é né? ela está se contentando com aquilo que ela possui ou que ela aí vamos lembrar alguns parágrafos atrás né? ou aquilo que ela presunçosamente ou preguiçosamente se atribui o Hegel vai dizer que Kant foi preguiçoso é muito duro né? muito radical né? essa perspectiva hegeliana em relação ao Kant e aos seus adeptos né? dessa percepção né? então pro Hegel cair nessa perspectiva de que todo conhecimento cabe somente a essa instância da experiência do sujeito para com o mundo isso é cair num subjetivismo e esse subjetivismo acaba dando ao ao sujeito né? uma falsa uma falsa verdade um falso poder né? o ser para si um ser que não é da ideia é o ser sensível finito do mundo o ser só para si note que essa terminologia ela está sendo aplicada aqui e no decorrer do livro dos livros do Hegel o conceito de ser para si ele é muito utilizado e é muito importante porque na dialética do ser em Hegel você tem o ser em si o ser para outro o ser para si o ser para si quando ele toma consciência do que ele é ele se torna um ser em si para si porque ele é o mesmo ser do começo o ser que era puramente em si que se relacionou com o seu outro e nessa relação com o outro percebeu que é o outro do outro que ele é um outro também que ele não é o rei da cocada preta que ele não é a última coca cola do deserto que ele não é aquele a quem todos devem servir que ele também deve para ser reconhecido ele deve reconhecer que ele não é um ser só de direitos ele é um ser também de deveres olha só como se aplica a tudo essa dialética do ser por isso é que ela é essencial como o ser em si ele se viu como para outro ele se reconhece agora como para si ele se possui certo só que ele agora um em si para si ele é um ser que ele não acha ingenuamente que ele se conhece e conhece o mundo ele realmente se conhece e ele realmente conhece o mundo porque ele se provou ele passou pelo caminho pelo ar do caminho do reconhecimento de si do reconhecimento do outro e se tornou para si certo ele é um ser que saiu do conhecimento sensível passou pelo conhecimento inteligível e chegou ao conhecimento da razão conhecimento racional que é o especulativo que é o dialético certo isso é hegelianismo isso é Hegel isso é o idealismo absoluto tá quando ele usa o termo aqui o termo ele não tem essa força ele está usando o termo aqui no sentido bem negativo bem crítico as a 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 produzido na época dele as pessoas acreditavam que o ser para si ele era um ser que não precisava passar pelo processo que ele tinha um conhecimento imediato das coisas então esse ser que é só para si isso é muito importante ele é o ser só para si o ser só para si é o ser que não passou pelo ser para outro que não se reconheceu como ser em si para si ele nem se reconheceu como ser em si ele não percebeu sua pobreza então ele não saiu de si ainda então ele é só para si ingenuamente ele acha que ele se basta né ele é um ser que não é da ideia ele é um ser que ele ainda não ele ainda não despertou ainda para esse conhecimento conceitual esse conhecimento especulativo né é o ser sensível finito do mundo viu é o ser que o que o João Luiz estava mencionando que era escrito lá no começo da fenomenologia do espírito continua ele né com isso afirma-se imediatamente que a ideia só é o verdadeiro por mediação do ser e inversamente a essa lógica que eles estão pregando que o ser só é por mediação da ideia o ser é mediação da ideia a ideia é a mediação do ser o ser é o efetivo é aquilo que é é aquilo que existe a ideia é o intelectual é o racional é o abstrato certo o sensível e o intelectivo o aquilo que é fruto da experiência aquilo que é fruto do entendimento eles estão em mediação em religião certo eles são frutos de uma mediação e é isso que lhes concede verdade certo a proposição do saber imediato não quer com razão a imediatez vazia indeterminada o ser abstrato ou pura unidade para si mas sim a unidade da ideia como ser certo é isso que se busca porém é carência de pensamento não ver que a unidade das determinações diferentes não é simplesmente unidade puramente imediata isto é totalmente indeterminada e vazia não pode ser então o que esses autores querem é legítimo entende a busca de fundamentação do conhecimento de fundamentação das ciências essa busca é legítima Kant está correto Iatúbe está correto Locke Descartes Leibniz Spinoza está todo mundo correto certo no entanto os projetos eles fracassam eles fracassaram Fichte Schellen eles fracassaram avançaram avançaram sim são maiores da razão como Kant como o Hegel diz lá na na história na sua história da filosofia suas lições para a história da filosofia o Hegel chama todos eles de heróis da razão certo mas eles fracassam justamente por eles não perceberem essa perspectiva de que a mediação ela já está lá no pensamento certo a dialética ela já desiste aqui dentro ele chama essa não percepção de carência de pensamento eles carecem de pensamento aí ele conclui que a determinação da mediação esteja contida nessa imediatez mesmo e que por isso mostrado como um fato contra o qual o entendimento conforme o princípio próprio do saber imediato nada pode objetar confere é só o entendimento abstrato ordinário que toma as determinações de imediatez e de mediação cada uma por si como absolutas e acredita ter nelas algo fixo para a distinção uma coisa é a imediatez outra coisa é a mediação e o Hegel ele vai nos ensinar que imediação e imediatez são duas faces da mesma moeda certo interno e externo descrevem o mesmo processo certo pouco e muito grande e pequeno cheio e vazio são jogos de significados são conceitos que carregam que eles quando eles são emitidos quando um dos lados dessa relação quando eles são emitidos eles carregam nas costas o seu outro por condição de existência por condição de sentido é condício sino para não é condição sem a qual eles não fazem sentido aluno e professor entende como os conceitos eles funcionam assim porque a razão funciona assim ora se a palavra aluno não existisse não existiria a palavra professor por quê? porque ela perderia o sentido você é professor necessariamente de alunos você vai ser professor de quê? tira aluno dessa equação dessa relação extingue a palavra aluno você necessariamente extingue também a palavra professor faça a mesma coisa com as palavras saúde doença certo vamos trabalhar com o jogo dos opostos para quem gosta de trabalhos de quem é professor da educação fundamental e do infantil é um jogo muito legal para trabalhar com essa dimensão dialética com os alunos esse jogo dos opostos para demonstrar para os alunos como eles são complementares como eles são intrínsecos como você não pode dissociar um do outro se você tira um dos opostos da existência o outro necessariamente perde o sentido também certo como nós sempre gostamos de fazer relações aqui analogias tem um filme que é justamente o tem a sua versão atual que é um equilíbrio certo que vocês podem encontrar acho que até mais difícil de encontrar e tem um eu sempre esqueço o o número correto Fahrenheit 451 se eu não me engano certo posso estar errado aí nessa nessa numeração mas esse livro que é um filme também trata justamente de uma sociedade distópica aonde a literatura os livros eles são proibidos né e tudo aqui a arte é proibida justamente porque você chegou a um nível aonde as pessoas elas são equalizadas para equilibrar os seus sentimentos então a arte ela é justamente o momento em que é o 451 isso mesmo né então acertei obrigado então aonde a arte ela gera justamente picos de desequilíbrio das emoções ela trabalha justamente isso né emoções muito fortes e tal então para você manter a paz você retira das pessoas a emoção e dentro então no Equilibrium que é a versão mais moderna desse filme dessa proposta e teve também um terceiro filme né que também foi lançado acho que em 2018 acho que também é Fahrenheit 451 o nome do filme podem procurar também certo ele trabalha justamente com essa percepção então se queimam os livros justamente para que as pessoas não despertem emoções lendo livros lendo livros de literatura tudo coisa do tipo e claro tem aqueles que são a resistência e eles querem manter as emoções eles querem sentir né sentir dor sentir prazer sentir tristes e tal no Equilibrium eles fazem uma brincadeirinha que eles tomam um líquido lá que ele inibe as emoções né por que eu estou dizendo isso justamente porque em uma sociedade aonde a contradição é desfeita né aquilo que você quer assegurar perde o sentido nessas sociedades distópicas de Fahrenheit 451 queriam retirar da humanidade essas emoções que esses impulsos essas pulsões de morte como diria o Freud aonde as pessoas elas se deixariam levar por essas fortes emoções e cometeriam erros cometeriam crimes cometeriam violência então em nome da paz em nome da gestão da sociedade né em nome do benefício público nós iríamos inibir as emoções e aí nós teríamos uma sociedade de paz perpétua como diria o Kant né e o que é que nós vimos nós vimos a ausência justamente daquilo que se queria preservar se queria preservar o lado bom da humanidade só que esse lado bom da humanidade sem o seu opositor sem a sua contradição sem o excesso sem o risco sem esse 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 destempero desse esse risco de você cair do outro lado né sem esse lado negro da força ele perdeu o sentido ele perdeu completamente sentido as pessoas se tornaram mecânicas as pessoas a vida perdeu o sentido porque você não tem não tinha mais aquele ímpeto de conquista de alguma coisa né então as pessoas passaram a simplesmente manterem os seus organismos biológicos a satisfação a felicidade a alegria o prazer tudo isso deixou de existir porque os seus contraditórios a violência o desprazer a algeriza tudo isso desapareceu olha aqui como é interessante essas discussões né e a gente pode fazer relação com outras teorias filosóficas também a gente poderia trazer o Schopenhauer aqui pra discutir com a gente né o mundo é vontade de representação poderia trazer o Nietzsche aqui pra discutir com a gente né então no caso essas essas percepções hegelianas de que a contradição ela perpassa o ser ela é algo ontológico no mundo ela dá muito pano pra manga pra discussão né então quando ele vê uma teoria que ela mesmo que ingenuamente ela tende a unilateralizar as coisas tirar esse aspecto contraditório da diferença dos opostos das mediações colocar a mediação colocar a mediação dentro de um jogo controlado ali que eu posso usar ou não eu posso determinar quando a mediação vai acontecer quando ele vê isso acontecendo ele diz olha tá errado isso daí não vai dar certo isso é você tentar dominar algo que você ingenuamente já está usufruindo dele você já está sendo dominado por ele então você está sendo ingênuo quando você faz isso então ele continua né é só o entendimento abstrato ordinário né que pensa assim esse entendimento que tenta fixar a imediatez e a mediação como duas coisas que não estão relacionadas isso daí é não filosofar simplesmente é a ausência é cessar a filosofia né assim se produz a dificuldade insuperável de reuni-las uma dificuldade que como se mostrou tanto não existe no fato como desvanece no conceito especulativo conceito especulativo é a filosofia hegeliana né é justamente isso que ele todo conceito que o Hegel no seu na sua filosofia quer chegar ele é necessariamente especulativo e ele necessariamente é um jogo de mediação e imediação imediatez né que a palavra mediação não existe é a imediaticidade e a mediação ocorrendo simultaneamente ok todo mundo me acompanhou até aqui tudo tranquilo vamos então para o 71 a unilateralidade desse ponto de vista traz consigo determinações e consequências cujos traços principais ainda há que ressaltar depois da discussão feita sobre o fundamento então relendo aqui a unilateralidade desse ponto de vista que é justamente essa perspectiva de acordo de qualquer outro autor né que quer captar tudo por uma imediatez uma imediação um conhecimento imediato né traz consigo determinações e consequências cujos traços principais ainda há que ressaltar depois da discussão feita sobre o fundamento aí vamos lá quais são essas consequências quais são essas discussões primeira em primeiro lugar porque não se pôs como critério da verdade a natureza do conteúdo mas o fato da consciência então o saber subjetivo e a garantia de que eu na minha consciência encontro um conteúdo são a base do que é dado como verdadeiro o que eu encontro em minha consciência é elegido pois em algo que se acha na consciência de todos e dado como sendo a natureza mesma da consciência então olha a primeira discussão a primeira coisa que esse pensamento ia comiando esse pensamento que crê que a experiência ela se dá de forma imediata e em base ao conhecimento a primeira discussão que ela nos traz é que não se propôs como critério da verdade a natureza do conteúdo mas o fato da consciência então o o conteúdo que ele está trabalhando aqui vamos dizer assim é o produto é o conhecimento em conto tal certo então eu experiencio algo a minha experiência é por exemplo eu corro e me canso certo e aí eu começo a experienciar todas as consequências do meu cansaço após essa atividade física como ficar ofegante suar né me sentir cansado e etc certo e todas essas sensações que eu estou tendo eu vou simplesmente relatando e vou tendo esses conteúdos certo como conhecimento então eu corro e tenho isso como consequências certo e eu não eu não problematizo nessa minha nesse meu ato que a minha consciência para que eu possa descrever esses processos ela passou por processos por mediações para entender tudo isso que se não houvesse se eu não possuísse essa minha capacidade de interpretação dos fatos eu iria me assustar e começaria a me perguntar o que é isso por que eu estou me sentindo assim por que a minha pele está molhada por que eu iria me assustar todas as vezes que isso acontecesse porque eu não processaria esses dados então esses dados eles quando eles ocorrem a minha consciência ela já está treinada ela já ela já passou por uma série de processos de procedimentos ela já foi educada eu tive experiências que me capacitaram mas também eu tive condições intelectuais de interpretar essas experiências então a a minha consciência ela também é um produto é nisso que o Hegel quer chegar só que esses pensadores eles tomavam a consciência como um fato então eles não pensavam a consciência eles não questionavam as condições de possibilidade do pensamento como Kant fez mas não apenas do ponto de vista do entendimento mas do ponto de vista da razão em ponto tal do ponto de vista da especulação como é que funciona o ato do pensar o Descartes ele percebeu o pensamento mas ele não compreendeu o pensamento o processo do pensamento é ir muito fundo né o que o Hegel quer fazer né ele está indo fundo demais né mas ele quer justificar a filosofia dele não esqueçamos isso né e o filosofar hegeliano ele parte justamente ele toma com o fundamento a pedra fundamental essa descoberta da especulação do especulativo da dialética das coisas certo então ele vai fundamentar de todas as formas essa sua pedra fundamental essa questão então esse é o primeiro e ele está chamando então a atenção por isso que ele diz então o saber subjetivo e a garantia de que eu na minha consciência encontro um certo conteúdo são a base do que é dado como verdadeiro né pra esses pra esses pensadores eles tomam essa a minha consciência e a relação da minha consciência com o objeto a base do verdadeiro quando a base do verdadeiro está no especulativo na especulação no ser absoluto que é dialético né o que eu encontro em minha consciência é erigido pois em algo que se acha na consciência de todos e dado como sendo a natureza mesma da consciência aí essa segunda parte aqui nós já podemos aproximar a filosofia guerriana então no começo do do parágrafo aqui desse primeiro ponto que ele está enumerando primeiro é uma crítica o segundo já é mais próximo do que ele quer afirmar né então eles pensam assim eu critico e penso assim essa é a perspectiva vamos então para a nota onde ele vai explicar um pouco mais essa perspectiva dele vamos lá antigamente entre as provas assim chamadas do ser aí de Deus aqui é das aí de Deus né ou da existência de Deus o tradutor preferiu manter o ser aí citava-se o consenso gentil ao qual Cícero também recorria o consenso gentil é uma autoridade importante e a passagem da constatação de que um conteúdo se acha na consciência de todos a conclusão de que reside na própria natureza da consciência e ele necessário está ele é necessário está facilmente ao alcance nessa categoria do consenso universal estava incluída a consciência essencial a qual não escapa a mente humana mas imputa de que a consciência do singular é ao mesmo tempo algo particular contingente etc se não se examina a própria natureza dessa consciência isto é se não se isola o que tem de particular contingente quando é unicamente por essa operação penosa de reflexão que o universal em si e para si da consciência pode ser descoberto então o consenso de todos sobre o conteúdo pode somente fundar um preconceito respeitável de que pertenceria a natureza mesma da consciência para a necessidade para o pensamento que o pensamento tem de se saber como necessário o que se mostra como universal o consenso gentil não é de certo o suficiente aliás também dentro da posição que admite ser essa universalidade do fato uma prova satisfatória já se renunciou a essa fé como uma prova por causa da experiência de que há indivíduos e povos em que não se encontra a fé em Deus então basicamente ele usou aqui o consenso gentil certo para dizer o seguinte não é porque eu vou encontrar a mesma estrutura de a mesma estrutura de experiência a mesma estrutura de consciência ou de processo das consciências nas pessoas que isso vai me assegurar que o conhecimento por imediatez pela imediaticidade de forma imediata é o fundamento e a base de todo e qualquer conhecimento verdadeiro note ele concluiu o parágrafo dizendo que a minha consciência ela possui uma natureza essa natureza ela está ali na perspectiva hegeliana resguardada fundamentada pelo especulativo pela especulação só que essa percepção vista pelos por aqueles que ele está criticando por esses crentes no conhecimento através da experiência imediata eles acham que eles conseguem comprovar essa sua tese simplesmente porque esse processo acontece em todas as pessoas se eu perguntar para um colombiano ou se eu for pegar o relato de uma pessoa do século passado ou se eu pegar um relato de um chinês de uma criança chinesa e acompanhar esse processo a partir do processo de aprendizagem dela ou se eu coletar de um idoso como foi que ele aprendeu eu poderia chegar à conclusão de que os processos eles ocorreram de uma forma praticamente igual ou seja a natureza da consciência ela é a mesma então isso demonstraria para essas pessoas que o conhecimento via experiência imediata ele é a base de tudo e o Hegel está chamando a atenção de que ora encontrar entre as pessoas um consenso não é garantia de que esse consenso embasa necessariamente aquilo que você quer provar ele pode sim embasar isso e muito mais certo então eu posso provar o que eu quiser a partir de um dado é só saber manipular esse dado de uma forma que me comprasa né então é é existe até uma frase interessante que eu li em algum local que dizia assim não existe não existe mentira né só existe verdade que me compraz ou não né aquela verdade que me interessa ou as verdades que não me interessam então olha que nível de flexibilidade epistemológico né não existe mentira se não existe mentira então tudo que pode ser afirmado eu posso usar como verdade dentre essas verdades existem aquelas que me interessam mais porque elas são a meu favor não é simples esse argumento isso me dá uma flexibilidade epistemológica muito grande né inclusive me dá inclusive uma flexibilidade moral muito grande né se eu acredito se eu tomo isso como princípio então eu estou liberado para fazer qualquer coisa e afirmar qualquer coisa né e aí você que não está sob essa mesma perspectiva epistemológica você que tenha os seus traumas e os seus problemas eu estou muito livre leve e solto e dormirei todas as noites porque essa é a minha concepção de verdade olha que que coisa né mas tirando essa brincadeira porque é obviamente que essa concepção só pode ser uma brincadeira não dá para levar uma pessoa dessa série uma a perspectiva do Hegel ela vai mais ou menos nesse sentido porque ele vai dizer assim olha eu posso usar determinadas perspectivas aí ele vai bater forte no no anseio social da época dele e ele conclui dizendo assim aliás dentro da posição que admite ser essa universalidade do fato uma prova satisfatória já se renunciou a essa fé como uma prova por causa da experiência de que há indivíduos e povos em que não se encontra a fé em Deus ora se existem várias pessoas em uma sociedade inteira em que Deus não existe não existe e mesmo que eu apresente o nosso Deus ou a própria ideia em Deus né seja ele qual for como para essas pessoas essas pessoas mesmo assim mantém-se agnósticos mantém-se completamente ateias sem necessidade de criar um Deus para manter o seu mundo né e se elas mesmo assim o mundo para elas continua existindo e elas continuam a significar o seu próprio mundo olha só essas pessoas destroem completamente todo o meu conceito de vida o meu mundo cai com a própria existência dessas pessoas se eu tomar o consenso gentil como base né porque se elas mantêm essa verdade então elas comprovam que a minha defesa de que Deus é a base do mundo vale só para mim não é uma verdade absoluta e se não é uma verdade absoluta não é uma verdade do jeito que eu quero acreditar que ela seja né porque eu quero que seja verdade eu acredito tanto que é verdade assim que sou capaz de matar por essa verdade religiosa por exemplo né quando as pessoas não aceitam essa minha verdade olha só entende ou de dizer olha você não acredita na minha verdade então você vai perecer você vai morrer você vai sofrer justamente porque você não está acreditando na minha verdade né e essa minha crença me permite isso né se eu titubeio se eu vacilo nessa minha crença por conta dessa de legitimar toda e qualquer crença toda e qualquer verdade a partir de um consenso gentil diz o Hegel então você está abrindo concessões né que podem prejudicar o seu próprio argumento e aí o Hegel está chamando a atenção para isso e ele está batendo forte e ele está usando esse argumento aqui da religião porque principalmente na época dele na nossa ele é muito forte né então no caso ele está descredibilitando esse argumento conclui ele essa argumentação dizendo não há mais rápido e mais cômodo não há nada mais rápido e mais cômodo que tem que fazer a mera asseveração de que eu encontro em minha consciência um conteúdo com a certeza de sua verdade e que portanto essa certeza não pertence a mim enquanto sujeito particular mas a natureza do espírito mesmo ó gente isso daqui que eu estou afirmando não é uma verdade que eu cheguei é uma verdade que todos chegam né afirmar isso né parece fácil porque o reino também está fazendo isso mas aí vem a preocupação dele eu não quero só afirmar isso eu quero comprovar isso eu quero demonstrar que você não é capaz de me descredibilitar eu não quero eu quero mostrar que você não é capaz de derrubar o meu argumento e eu quero que você tente derrubar o meu argumento aí eu nesse ponto o reino já é pré-anúncio da proposta do pomper né mas o pomper é claro que vai ser mais crítico ok vamos ver o parágrafo sete dois vamos ver até onde nós conseguimos ir hoje segundo ponto da tese que o saber imediato deve ser o critério da verdade segue-se que toda a superstição todo o culto dos ídolos se declara como verdade e que o conteúdo da vontade mais avesso ao direito e a ética é justificado para o hindu não é em virtude de um saber que se diz mediatizado nem de raciocínios e cirurgismos que a vaca o macaco ou o brâmini o lama pontam com Deus mas o hindu crê neles contudo os desejos e as inclinações naturais colocam espontaneamente seus interesses na consciência os fins imorais encontram-se na consciência de modo totalmente imediato o caráter bom ou mal exprimiria o saber determinado da vontade que seria conhecido nos interesses e fins e dê certo da maneira mais imediata aqui temos aí a uma segunda discussão em relação a um argumento do saber imediato com o fundamento de verdade e aí ele complementa aquilo que eu já estava anunciando na nossa discussão que a religião em si toda e qualquer religião ela como exemplo ela poderia fundamentar a sua perspectiva a partir dessa crença de que aquilo que a minha consciência emite ou aquilo que a minha consciência chega a partir desse conhecimento de saber imediato concebe pode ser tido como verdade e logo ser universalizável então eu poderia universalizar a minha crença também e questionar a sua crença que é diferente da minha e aí onde é que nós chegaríamos com essa discussão por isso é que ele diz que eu posso justificar inclusive questões de âmbito imoral antiético ou puramente supersticioso por quê? porque o que vale é justamente uma compreensão uma justificação de que eu tive acesso a essa percepção de mundo a essa significação de mundo a esse conhecimento a esse conteúdo a partir da minha uso da minha consciência e de que isso pode também ser usufruído por você você também pode chegar a isso você também pode viver essa experiência e se você viver essa experiência por mais que você não goste dessa verdade e aí certo? isso comprovaria você pode não confiar nas nas benzedeiras certo? ah não eu só levo meu filho meus filhos só para hospital só acredito na ciência ocidental médico ocidental ah eu não acredito na ciência médica oriental por exemplo que usa menos menos não usa praticamente medicamentos industrializados fármacos usam uma medicina completamente diferente desse ramo científico ocidental e aí isso retira desses outros âmbitos a verdade e se quando você recorre e se por um desespero você vai lá e funcionar por mais que você não consiga entender a relação de uma senhora com um galhozinho de arruda beijando o seu filho ou o seu corpo ou o seu ferimento e tal e de repente aquilo depois daquilo algo bom acontecer e aí como é que fica o seu critério de verdade como é que fica porque se você está baseado no saber imediato a experiência está lhe comprovando a honra e você tem que por definição do seu princípio de fundamento de conhecimento você tem que aceitar você não estava validando os seus conhecimentos a partir desse princípio pois esses conhecimentos esses conteúdos essas verdades aí você também está adquirindo por esse mesmo princípio através desse mesmo princípio então não é tão simples assim usar esse princípio ele não é válido sempre ele pode me levar a certas caças justas saia justa então é nesse sentido que o Hegel está aqui chamando a atenção vamos para o 7.3 o último de hoje enfim o saber imediato sobre Deus deve estender-se somente a intuir que Deus é não o que Deus é pois esse último seria um conhecimento e levaria a um saber mediatizado assim Deus como objeto da religião é expressamente limitado ao Deus em geral ao suprassensível indeterminado e a religião em seu conteúdo é reduzida a seu mínimo é muito interessante isso porque lá no começo da enciclopédia no começo da introdução da enciclopédia ele disse que religião e filosofia elas se identificam e ele vai concluir a enciclopédia certo? lá no terceiro tom na filosofia do espírito no capítulo sobre o sabendo sobre o espírito absoluto ele vai mais uma vez fazer uma relação entre a passagem da religião para a filosofia a dizer que elas são praticamente a mesma coisa elas são o mesmo objeto que é Deus certo? só que a religião ela está hierarquicamente ela está um degrau abaixo do filosófico porque o filosófico ele se propõe a conceituar Deus e a religião ela nos prepara para uma crença em Deus então o assumir Deus ela é diferente desse conceituar Deus e um conhecimento baseado em um saber imediato ele não pode se propor a um conhecimento de Deus vai afirmar o Hegel aqui mas a um uma afirmação da existência de Deus ao Dasein de Deus ao Serain de Deus dizer o que Deus é é algo que ocorre a partir de uma necessária mediação um conhecimento necessariamente mediado é uma mediação em todos os sentidos e o Hegel isso é muito importante para o nosso projeto aqui de compreensão da proposta hegeliana porque quando Hegel inicia a questão sobre o começo da ciência ele vai trabalhar sobre a base do ser o ser em si primeiro ele vai afirmar que o ser é ora esse ser que nós estamos falando ele é o absoluto desde o início e o absoluto é Deus o Deus dos filósofos o Deus filosófico que a religião também fala sobre esse mesmo Deus mas em um âmbito diferente do filosófico tá então o ser ele é inicialmente em sua indeterminação à medida que ele se determina essa determinação ela é necessariamente fruto de um processo de mediação e é isso que o Hegel está aqui a acenar ele está acenando para essa discussão aqui nesse ponto ele está dizendo olha quem trata dessa exposição dessa apresentação desse debate dessa discussão sobre Deus é a filosofia pura a filosofia mesmo porque a filosofia lida com a mediação se a filosofia ficar na perspectiva do saber imediato ela não tem acesso ao que Deus é ela não tem acesso ao que o ser é ela só tem acesso a afirmar que o ser é mas ela não significa o que é isso ela não explica o que é isso ela não entende o que é isso então eu acredito em algo mas eu não sei o que esse algo é então isso é Kant dizendo existe a coisa em si mas ela me é inacessível então é melhor eu não me buscar aquilo ao qual eu não acesso mas eu posso pressupor a coisa em si para fins de âmbito ético o que eu preciso disso eu preciso acreditar nisso porque senão eu não determino o bem o justo o belo o certo o errado o verdadeiro entende aí ele para a gente concluir hoje diz na nota se fosse efetivamente necessário fazer só tanto quanto o suficiente para que seja ainda preservada a fé de que há um Deus ou mesmo para que tal fé se estabeleça só se teria de admirar a pobreza da época que faz tomar como um ganho o que há de mais indigente do saber religioso e chegou a ponto de retornar em sua igreja ao altar que há muito tempo se encontrava em Atenas que era consagrado ao Deus desconhecido quem conhece minimamente um pouco da Bíblia no Novo Testamento sabe que o apóstolo Paulo quando estava em suas pregações andando pela por acho que por Atenas lá por uma cidade grega viu que dentre as divindades que estavam sendo adoradas existia uma divindade cujo a nomenclatura estava lá era Deus desconhecido era uma homenagem ao Deus desconhecido e o Paulo com um senso de pregação de fazer inveja a qualquer professor de ensino médio teve esse insight e disse é aqui mesmo que eu vou fazer a minha pregação eu vou anunciar Jesus Cristo que para esse público é um Deus desconhecido então ele foi lá e pregou sobre o Cristo nesse altar ao Deus desconhecido então o Hegel está fazendo uma analogia de que para muitos ainda hoje muitos religiosos muitos pensadores sobre o fenômeno religioso muitos teólogos muitos filósofos a própria filosofia quando ela tratava sobre o absoluto sobre a verdade sobre a essência sobre Deus ela não estava considerando o conhecimento sobre Deus ela não estava falando sobre Deus ela estava justamente aqui ainda falando sobre esse Deus desconhecido era um momento pré-paulínio então essa é essa discussão no próximo encontro nós continuamos aqui a partir de 74 e levamos até o final da nossa final da nossa final da nossa dessa nossa apresentação aqui do discurso preliminar certo então no caso para hoje para hoje era o que tínhamos essa discussão era essa discussão sobre esses parágrafos estamos praticamente chegando ao nosso objetivo para esse semestre que era concluir o discurso preliminar para iniciarmos no próximo semestre com o primeiro capítulo da ciência da lógica que é justamente sobre como se começa a ciência né né que é a ciência que é que é que é que é que é